Olha, 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 a última vez que eu filmei as duas, a Nikita tomou um pau da Lucky. Sem pau, ó. Vamo lá, o Zé fazendo breakdance. Mas ela tá bonitinha, ela tá fofinha, ó. Breakdance do Zé. Tô fazendo amizades, tô aprendendo a fazer amizades. Tirando a bundinha da Nikita. Não, não, você não vai tirar minha bundinha. Não. Vai lá, vai lá com o Zé, Lucky Dog. Cadê o Zézão? O Zézão. O Zézão. Não é foto não, Zé. Não precisa ficar parado. Ai, que bonitinho, Tata. A Nikita tá deitando pra brincar. Ô, Lucky Dog. Não, pra você ficar bravo com a Nikita, a Nikita é tonta. Olha, o Digi tá filmando isso, velho. Você falando que a Nikita é tonta. Tá, dá seu copo, seu copo, seu copo, seu copo. Peraí, velho, eu tô filmando. Pronto, perdi a filmagem. Pronto, perdi a filmagem.